oi gente bonita olha gente, a gente já fez tudo aqui mas de noite a gente vai fazer o resto das coisas vai vai gente, essa bola tá de brincadeira vai vai, a última vamos aqui A CIDADE NO BRASIL Vai, faz a dancinha. 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 É, faz a dancinha. Vai, faz a dancinha. Vai, faz a cidade. E come Menina, tem esse cabelo Nossa, vai acontecer Mas eu vou cortar Apenas aqui, olha Ai, Leão, eu tô muito lindinha Do seu filho de leão Tem os ovos Precisa de açúcar A gente falou 30 vezes Pra ela comprar o açúcar Vai, Nicole, faz a receita A gente vai fazer brownie Quer dizer, a Nicole faz o brownie Bom, ela disse que é o melhor brownie do mundo Vamos, vamos ver Vai, Paula, coloca no chumar Manteiga Até dá 100 gramas aqui Vamos, vamos ver Vai, por aí Por aí, sei Se eu vejo com a gente Eu não sei se eu falo, é isso aí, eu queria. Música Fala assim o primeiro lugar Qual é a cozinheira Música 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 Tem um lugar que tá saindo Música Vai ligar? Tá Nicole botando a mão no furo Música 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 Tá boa a luz Música 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 Olha gente A gente tá fazendo churros Tá fritando aqui A Nicole tá fritando Ela acabou de passar no açúcar E não na canela Olha Parece um cocôzinho Olha que sai daqui Mas olha aí o que você achou Muito bom Tá muito bom Tira vez Vou provar Música 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 Gostou Música Música E aqui tá o brigadeiro Que a gente vai colocar ali Vamos lá Música 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 Ficou muito feio Olha aqui Ficou muito feio Não me grava agora Vou mostrar algo Ao lado de outro brownie que eu fiz Nossa Olha como ficou Parece um bolinho de chuva Parece muito bolinho de chuva Esse chuva isso aqui É um sorvete de Brownie De Brownie Música 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 Amém.